O que é isso? Ela tá me ligando, pegamos vocês no flagra O protetor, meu protetor labial caiu O protetor labial caiu O protetor labial caiu E aí, sei lá, estamos bem perto, né? É, vamos parar por aqui, a gente... Acorda-se Tá, tudo bem A gente vai parar, é Tá legal Não, a música se é